Olá gente, eu sou o Hacker Cronos e hoje vou ensinar como vocês me dão o nome do Google, esse aqui ó. Esse nome que fica aqui na sua página inicial da internet. Bom, vocês primeiro acessem o site de ensino logo, que eu vou estar deixando aí embaixo do seu vídeo aí no Youtube. Clique no primeiro, mas se quiser é só pegar o link e coloque nessa barrinha aqui ó, que eu vou estar deixando o link aí embaixo do seu vídeo. Aqui vocês colocam o nome, o nome que vocês vão querer que fiquem lá em vez de Google, entendeu? Bom, eu vou colocar... Cronos Bom, Cronos, aqui tem vários tipos de letras, Coca-Cola, Star Wars, Matrix, Freck, Arrow... Ou, é, Arrow, Harry Potter, Mic, Mouse... Bom, vou colocar Matrix, né, que eu sou um Matrix de Hacker. Só brincadeira, vamos lá. Cronos Bom, se você quiser usar tipo assim ó, porque não está salvo na página. Tipo, você vem aqui, clica no seu navegador, não vai estar aqui, é, o Cronos. Mas tipo, se você quiser que fique ali, quando você só abrir sua página inicial, você clica aqui ó. Usar o Cronos como uma página inicial. Aqui vocês estão vendo? Usar o Cronos como uma página inicial, vocês clica. Ó, usar esta... Usar esta web como a única home page, vocês clica aqui e clica em sim. Espera um pouco. Pronto. Agora vocês... Clique aqui... E vou... Estão aqui, como vocês estão a ver... Cronos. Bom galera, é só isso mesmo. Peço que vocês cliquem em gostei. Inscreva-se no meu canal. Acesse o meu site. E... Se eu diminuo o meu MFNI contato... É... Esse daqui que eu vou estar deixando. Para mais informações... E é só isso. Fui. Não sei... Obrigado.